Se nessa terra tu quis se plantar, o que é que há meu país, o que é que há? Se nessa terra tu quis se plantar, o que é que há meu país, o que é que há? Tem alguém levando o fundo, tem alguém olhando o fundo, sem saber o que é que há? Tá faltando você, tá sobrando paciência, tá faltando alguém te dar. O peito tem de cobertar, quem trabalha pra pegar, nas mãos de quem só encanta. O peito mal que não tem cura, estamos levando à loucura, o país que a gente ama. O peito mal que não tem cura, estamos levando à loucura, o Brasil que a gente ama. O peito mal que não tem cura, não tem cura, não tem cura, não tem cura, não tem cura. O peito mal que não tem cura, ou seja, não tem cura, não tem cura, não tem cura, não tem cura. Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Aqui não falta sol, aqui não falta chuva A terra faz brotar qualquer semente Se a luz de Deus protege e morre ao nosso chão Por que será que dá falta de pão? Se a natureza nunca regrou a outra gente O quadro de uma chama foi-se como a gente Então se nessa terra tudo quis se plantar Regriar meu país, regriar Então se nessa terra tudo quis se plantar Regriar meu país, regriar Tem alguém levando o mundo Tem alguém colhendo frutos Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém cuidar Tá faltando alguém cuidar Tá faltando alguém cuidar Tá faltando alguém cuidar Então se nesse jogo Desenquecer o que há ouro Amor A cidade de Amor É um décimo